Opa, deixa. 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 com os alas de lojas com o que você pode se preocupar O que você está com muito forte aqui? Ok. É uma desafiadora, né? Nós temos que ganhar dinheiro. Nós temos que ganhar dinheiro aqui. não a gente aqui o a 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 Não, 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 não. Então você tem um pouco rucco com os pneus, exatamente, com o Pucco de Pucco de Pucco de Pucco. aqui está então a super ferro e feito Vamos lá. Ist der Outrunner drin, Motor? Ja, ist der Outrunner drin. Ah, ok. Ja. Welche Regler fährt es dabei? Das ist ein Kersel Copper Hebsen. Oh, ok. Ja, ich habe jetzt gesehen, vom Rollens-Rollens-Gebäck auf den kleinen Regler, dass der Motor hier hat. Aha. Ok. Aber das ist eine winzige Platine, wenn wir die 130 Euro haben. Ja. Oh Gott, das Ding hört sich halt an wie eine Gastturbine. So ein bisschen. Ja. Hier kann man so vieles machen, hier kann man überall so schöne Wege durch machen. Ja, das ist doch super. Ja. 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 Da kommt jemand durch. Da ist auch so eine Wege hoch. Ja. Da ging es oben mal nach links ab, aber da ist jetzt auch noch lauter geäst drin. Da muss ich erstmal sauber machen. Ja, dann müssen wir mal hier hinziehen. Ja, da ist ein Gast. Ja, ja. Ich sag hier auch, das Material ist... Da sieht im ersten Moment leichter aus als er ist, oder? Kein Scheiß mache. Das kostet nicht direkt wieder alles. não é um desbruch da kann man durchfahren 6 O Ullabfuo tem sempre tempo. Eu vou passar por aí, né? Sim, sim. Sim, sim. Você não tem nada. Ah, sim. Vamos lá. . 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 Eu acho que eu fiz um vídeo, mas parece que é um pequeno. Então, aqui tem uma camiseta. Aqui tem uma camiseta. Aqui tem uma camiseta. Não é tão fácil. A camiseta é uma camiseta. Ok. Ah, o que você está fazendo? Ele lenta sempre em uma camiseta. O camiseta é uma camiseta maior. Um guseta é uma camiseta. Tem um camiseta. Ele fizarte pelo que é um camiseta. Eu tinha um camiseta ali na esquerda. E aí você fez com um camiseta. Ele fez não dar a camiseta. Ele fez não dar o ação. Ele não dá a camiseta mais de uso. Ele fez primeiro carro. Ele foi antes. Ele fez em uma camiseta. Ele fez em outra camiseta. Ele fez sempre um papel. Esse foi o resultado do tempo. Ah, isso gabia apenas as coisas com Kabel dentro da frente. Eu acho que ele era 6 ou 7 anos ou assim. Eu não conheço o senhor Tesla, ele construiu as primeiras fãs do Boot. Obrigado. A sesszük a sesszük. Toa. Super. 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 So, Freibaren. Super. 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 Perfect. So eine Handbahn ist ja auch schon mehr raus, oder? Jo. Ich hab's jetzt über Jahre trainiert. Ich denke mal, sollte halt nicht funktionieren. Kannst du jetzt raus, oder? Nö, kannst du nicht fahren. Die Rampe hält mich hier nicht raus. Ich kann sogar mit dem Mikro hochfahren. Haben wir auch schon probiert. Klebt ja richtig auf dem Brett. Ja, das hab ich vergessen. Kleiner hatte ich vergessen. Jetzt sind die Tür. Ah! 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 E aí